Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz, é um prazer estar aqui para mais um vídeo e hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito aqui da caçadora tradicional e suas configurações, tá pessoal? Vamos falar bastante dela aqui hoje, vai demorar um pouquinho o vídeo, mas vocês vão gostar desse vídeo, tá? Por favor, fiquem até o final, valeu! Pessoal, caçadora de 24 polegadas, tá com 25 MPL, ou seja, 250 bar, primeiro, segundo estágio, isso aqui é o gamo match de 1 grama, tá? Pra quem não conhece, é 1 grama, foca aí pra eles verem, Crescinha Focou? Ok, eu acho um de 1 grama, beleza? O cronofre está zerado, o cronofre está zerado lá, Crescinha Conseguiu ver isso? Está zerado? Ok, está zerado Vamos lá Marca lá, Crescinha Focou? 1.374 fps Assustou, Crescinha? Bom, agora nós vamos fazer no primeiro estágio, ó Primeiro estágio Chumo de 1 grama, está aqui, gamo match Ok, fechou Foca lá, Crescinha Focou? 992 Está focado aí, Crescinha? Beleza então Pessoal, vamos falar um pouquinho aqui da caçadura, tá? Essa aqui é a caçadura tradicional que está sendo produzida hoje Vamos começar aqui pelo cilindro, né? Hoje nós temos essa coronha em ABS É uma coronha muito simples de tirar, muito simples de colocar, ajustar Muito leve Pesa menos de 100 gramas Ela é bem levinha mesmo Tem um apoio bem bacana, tá bom? Tem um apoio bem bacana aqui Porque ela ficou triangular Então ela tem um design bem bacana, tá? Demorou para a gente chegar nesse conjunto final aqui e faça ajuste, tá bom? O cilindro hoje acompanha a válvula de 450 CC De 300 bar Só que a válvula é de 250 bar Então você não pode passar de 250 bar 250 bar, pessoal, é igual a 3625 PSI Ou 25 MPa, tá bom? Existem marcações diferentes em manômetros, tá bom? O manômetro fica aqui desse lado Nesse caso aqui é um manômetro em MPa Então está marcando 25 MPa Ou seja, que é 250 bar ou 3625 PSI Desse lado aqui é um engate rápido Você tira a tampinha aqui, ó A tampinha de plástico Às vezes acompanha, às vezes não Depende do que você quer, às vezes perde o transporte Mas isso aqui é um engate rápido Onde você coloca a bomba manual para encher Ou você pode colocar um compressor Para a gente abastecer o cilindro E também pode usar um cilindro de escuba, tá? Existe cilindro de 300 bar Que abastece ela tranquilamente Com esse cilindro Ela vai render, assim, aproximadamente 40 tiros em alta pressão Ou seja, 40 tiros em alta potência ou alta energia E em baixa energia, se você fizer o ajuste Chega de 120 a 150 tiros Dependendo do ajuste que você faz Muitas vezes Vocês me fazem pergunta assim Qual o rendimento da caçadura? Bom, o rendimento varia Se você colocar em média potência É simples Se ela dá 40 em alta E 150 em baixa Ela vai dar em torno em média potência De 60 a 80 disparo Então não é muito difícil de fazer esse cálculo Ela também tem aqui um parafuso Aqui em cima No qual você solta esse parafuso, tá? Você consegue soltar o cilindro Você solta o cilindro Solta aqui, ó Solta aqui essa contraporca E o cilindro sai completamente, tá? Então o cilindro sai completamente Essa aqui é uma válvula de alto fluxo Ou seja, uma válvula que não tem fluxo controlado Ou seja, uma válvula reguladora Então o que tiver de pressão no cilindro É o que ela vai despejar Ela é de 6mm interna aqui E 8mm externa Vocês vão ver que tem uma rosca Essa rosca é padrão da caçadora Ou seja, só serve na caçadora Para você roscar no frame dela, tá bom? E essa contraporca é para você deixar alinhada assim Ou se você quiser também deixar uma nota do lado de lá Não tem problema algum Solta esse parafuso que dá coroia E gira o coroia para baixo, tá? Então é bem tranquilo você colocar e retirar esse cilindro, ok? Não tem dificuldade nenhuma não A única coisa que vocês tem que tomar cuidado é o seguinte Não colocar torto Ou seja, você tem que saber como você vai colocar aqui Para pegar a rosca certinho Porque o frame é em alumínio E essa válvula é em aço carbono, tá? Então se você colocar torto Você vai danificar o alumínio do frame Então você tem que saber certinho Colocar na maneira correta, ok? Então, vocês podem perceber Que ele é fácil de retirar e fácil de colocar Vamos colocar aqui e colocar com cuidado, tá? Primeiro enrosca um bridge Vê se está saindo certinho E faz, ó Se a rosca estiver assim, ó, macio É que está correto Se você vê que ela engastaiou Né? Então, está errado Geralmente, eu aconselho Passar um pouquinho de graxa Esse aqui já está com um pouquinho de graxa Para que você não cole o cilindro No alumínio aqui no frame Então, sempre onde tiver rosca Você vai fazer esse movimento, ok? Aqui, dependendo da maneira que você vai apertar Se tiver assim, ele vai abrir a válvula Então, vai sair todo o ar Então, você tem que colocar a vinhada aqui E pode rosquear, ó Tá bom? Você vai ver Que eu já estou aqui, ó Faceado, está bem faceadinho Está ok Aperta aqui a contraporca Dá mais um aperto aqui, ó Ok Apertou Está firme Não está jogando Né? Está alinhadinho Beleza Está firme Ó Aqui está firme, ó Está bom Está alinhadinho Vamos cimentar aqui Ficou show Agora, você vai fazer o aperto do parafuso aqui, tá? Apertou Apertou Beleza Bom, vamos falar a respeito aqui do pistol grip Esse pistol grip É um pistol grip Baseado na pistola 1911 Que são duas talas Uma tala esquerda E a tala direita Presa por dois parafusos Essas talas Você pode trocar Pelas talas da 1911 Então, serve qualquer tala da 1911 Como é o caso aqui Da caçadora mais Está aqui já com uma tala 1911 Essa tala aqui é uma tala super resistente Muito bem feita Fica um pouco mais robusta Fica mais grossa aqui, tá? Aquela lá fica mais fina um pouquinho E fica mais bacana de pegar No gatilho tem aqui atrás Um parafuso de ajuste No qual você pode ajustar O curso do gatilho, ok? Você tem que tomar cuidado Nesse ajuste Porque se você deixar ele muito sensível Ela pode disparar sozinha Então, você tem que tomar cuidado E fazer esse ajuste do gatilho, ok? Como que funciona Essa arma? É muito simples Essa arma tem dois estágios Ó Primeiro estágio Potência baixa Segundo estágio Potência alta Você pode apertar aqui Atrás de segurança Puxar Ó E pode puxar o gatilho Com toda a sua força Que ela não vai disparar Tá bom? Se você destravar Ela vai disparar Ok? Essa trava de segurança Ela funciona tanto na baixa Quanto na alta Vamos colocar em baixa E Travei Ó Pode puxar aqui o gatilho Ó Que não vai destravar Soltou a trava de segurança Ela não dispara Tá bom? Você vem aqui Você viu que ela estava aberta aqui Aí ela disparou Não tem problema De disparar com ela aberta Porque ela é feita também Para disparar Com ela aberta Aqui O briche, tá? Vai perder um pouquinho de eficiência Mas não tem problema Essa nova Telha É uma telha Que A gente está se introduzindo agora Alguns já vão receber com ela Outros não, tá? Mas é uma telha original da caçadora Ok? A caçadora ela possui Trilho de 20mm em 5 Picatinha onde você pode colocar lunetas E pode colocar lasers também Ou mesmo lanternas É É de 20mm esse trilho Tanto em cima Quanto embaixo Embaixo você também pode colocar acessórios Ok? Hoje ela possui esse handguards Também em clássico Tá? Em clássico ABS No qual você pode instalar acessórios Tanto aqui em cima Quanto no lateral Embaixo também você pode colocar acessórios Tipo lanterna, lasers, câmeras E muito fácil de você colocar e soltar Esse handguards Foi feito especialmente para caçadora Então não tem problema Supressor sobre cano Cobre todo cano Tem quatro câmaras, tá? Uma, duas, três, quatro câmaras Essas câmaras são alinhadas E também são fixadas por mola Tem uma mola aqui dentro Que mantém esses abafadores presos, tá? Para você fazer o ajuste da mola No caso aqui Vou mostrar para vocês, tá? Vou retirar Vocês podem ver Que é muito fácil Retirar o cano da caçadora Esse rebaixo aqui é um rebaixo de oito milímetros De dez centímetros E aqui fica a regulagem da mola numa tela Se você puxar assim Sai o handguard Então você pode usar ela também Sem o handguard Se você quiser Basta você colocar aqui E você pode usar ela Sem o handguard, tá? Fica bonita do mesmo jeito E resistente ao mesmo jeito Por que a gente optou em fazer esse handguard em ABS ou plástico? Porque, na verdade, a estrutura da arma é alumínio Então isso aqui é apenas um trilho para você colocar acessórios, ok? Vou mostrar aqui como que funciona o ajuste da mola Essa aqui é a mola do martelo No qual faz abrir a válvula aqui Quando você puxa o gatilho O martelo bate aqui no bridge fazendo abrir, tá? Fazendo abrir a válvula, liberando o ar Para que saia o chumbinho Vou mostrar aqui como que se faz esse ajuste, ó Se você levar toda essa porca para frente Tem duas porcas Uma mais grossa Uma mais fina Você leva a mais grossa E trava com a mais fina Você vai girar um contra o outro aqui, ó Travou, tá? Você já não consegue mexer tão fácil com a mão Tá aqui a mola e o martelo Ó Tá aqui a mola Tá aqui o martelo Desse jeito aqui Ela está na potência máxima, ó Da meia unha Essa é a potência máxima Você não consegue É... Ajustar Para mais pressão ou não, tá? Muito difícil, tá? Essa é a máxima pressão que ela vai dar Ou seja, a máxima potência que ela dá Antigamente ela é ajustada por parafusos Você podia até dar mais pressão fazendo a arma gerar mais energia Então hoje tem essa limitação Você não consegue passar desse ponto aqui Você não consegue passar desse ponto aqui Esse é o máximo Mas se eu quiser diminuir a força dela Diminuir a pressão dela Solta-se aqui a contraporca Vai ali atrás, ó Ó E... Aperta uma contra a outra Você vai ver que ela vai vestir aqui, ó Tá bom? Então, ela vai comprimir aqui, ó Com o dedo abaixo do cano Se você jogar mais para trás aqui Ela vai ficar mais para caindo, tá? Eu geralmente gosto É... Na boca do cano, tá? É o que eu uso É o que eu uso É na boca do cano Então... Na boca do cano eu venho aqui Solto Ó, vem aqui Olha lá Ó, na boca do cano Esse é o ajuste que eu gosto, tá bom? É o ajuste que geralmente eu utilizo Então, tá aqui E aí eu venho aqui E faço o contra aperto Aqui, ó Tá bom? Esse é o ajuste que eu gosto de fazer Então, como vocês podem ver Ele tem esse ajuste aqui Então, vamos aos detalhes técnicos dela aqui Deixei ela ser um handguard Para vocês verem que o handguard Não afeta em nada, tá? Ela, como handguard Vamos aos detalhes técnicos Ela tem Mesmo com o handguard Que é muito leve Ela pesa 3,975 kg Ou seja, vamos arremondar Ela pesa 4 kg, tá? Dessa maneira aqui Se você colocar bipé Se você colocar lanterna Se você colocar luneta Ela vai aumentar o peso, tá? Então, não tem jeito Mas o peso dela hoje É 3,975 kg Exato Ou 4 kg Para a gente arremondar para mais aqui, né? Então, uma arma potente Tranquilo Ela tem um comprimento Total aqui Ela tem esse comprimento total De 1,16 m Ok? Então, 1,16 m de comprimento E Tem 18 cm De altura Daqui do trilho até aqui embaixo Tem 18 cm De altura De largura Ela tem 7 cm, tá? É uma arma bem compacta Bem forte, tá? Muito bacana de ser utilizada Vamos falar Vamos falar a respeito de velocidade Ela ajustada A mola na máxima Ou seja, com meia unha ali Você pode ajustar Ela vai dar Com 250 bar Preste bem atenção No que eu estou falando para vocês Se você colocar 250 bar De pressão no cilindro Colocar ela na máxima potência Ou seja, a mola mais tensionada possível Você consegue extrair Com chumbo de 1 grama Exatamente 1.374 fps Ou seja 420 m por segundo Aproximadamente São valores aproximados Que te gera 88 joules Aproximadamente Ou seja Ela com chumbo de 1 grama Que é o chumbo leve Máxima da máxima Ou seja, tudo em máxima Ela atinge Quase 90 joules Ou seja Se você colocar Chumbo mais pesado Um pouco Ela já passa dos 100 joules Tá? Mas no pronome A gente fizemos Com 1 grama Se você colocar Ela embaixo Ou seja No primeiro estágio Ela vai gerar 992 fps Velocidade Que dá 302 m por segundo Dá aproximadamente 45 joules Metade Metade Da força Metade Da força Da alta É claro Que só tem que estar Com 250 bar De acordo Que vai baixando A pressão do cilindro Porque o ar Não dá cria Tá? Nem pressão Não dá cria Não junta aqui um machinho com a feminha para dar cria De acordo que vai caindo A pressão do cilindro Que vai caindo A quantidade de ar Vai abaixando A potência Todas as armas Todas as armas PCP São assim Tá? Então não adianta você falar assim Para mim Ah, mas eu queria ter 40 disparos de 90 joules Ou de 120 joules Dificilmente você vai conseguir isso Geralmente vai ter uma oscilação Então você tem que trabalhar Com uma média Ok? Então a média dessa arma aqui É em torno De 80 joules Ok? A média dela Vamos agora a detalhes mais bacanas Ainda na configuração Quando a gente resolveu Diminuir o tamanho do frame Tinha um motivo O primeiro motivo era Diminuir peso na arma Mas o principal motivo Era melhorar a customização dela Ou seja, melhorar a quantidade acessórica Que eu vou mostrar aqui para vocês Tá? Então você vai retirar isso aqui Tá? Retirou o cano de 20 Para o polegar Vou colocar aqui do lado Tá? Tá aqui A mola e o martelo Tá aqui dentro aí Tá bom? Eu posso usar um cano de 12 Polegadas Tá aqui o cano de 12 Esse é um cano meu Ele é ajustado por Ainda alo Mas já existe as ponteiras Que você pode ajustar assim Dessa maneira Igualzinho essa daqui Esse aqui É um cano antigo meu Que estava em teste E eu não troquei a ponteira Porque existe essa ponteira Com ajuste aqui na mão Tá? Isso aqui é apenas É... Para mostrar para vocês Então isso aqui é um cano de 12 polegadas Vamos Suponhamos Tivesse o ajuste aqui Aqui eu ajustei aqui na máxima né? Então olha só Olha só Vou colocar aqui Olha como ela ficou curta Com cano de 12 polegadas Por isso que a gente reduziu o tamanho do frame Para a gente ter mais opção Então nós temos aqui um cano de 12 polegadas Então nós temos aqui um cano de 12 polegadas Que nós podemos fazer várias customizações A primeira customização é a seguinte Você instalar um kit Argo Um kit que atira flecha Você pode rosquear aqui esse kit que atira flecha Tá? Você pode colocar aqui esse kit que atira flecha Tá? Flecha aqui ó Você vai colocar a flecha aqui Ok? Você pode usar para abates de animais de grande porte Tá bom? Então você tem um cano de 5.5 Que você pode fazer a caça de animais de pequeno porte Ou de médio porte E se você for caçar um animal de grande porte Você pode usar a flecha Mas tem uma vantagem Se você usar em máxima Você vai fazer abate de animais grandes Mas se você fizer O que a gente já está planejando fazer Que é instalar um kit de pesca Que está aqui Isso aqui chama um SpinCast Usado em pesca com arco Nós podemos instalar aqui Tá? Então podemos instalar um SpinCast aqui Colocando o fio do SpinCast na flecha Ok? Com ponta de pesca E podemos usar ela em baixa potência Ou seja, no primeiro estágio Colocamos ela aqui no primeiro estágio E nós temos um kit de pesca Ok? Você pode usá-la para pescar Você atira no peixe E puxa Estamos em teste Mas com certeza Se você consegue pescar com arco Se você consegue pescar com estilingue Com certeza você vai conseguir Também pescar com ela Com certeza você vai conseguir pescar com ela também A única pergunta que me cabe aqui é o seguinte Será que atirar com as penas, né? Vai ser melhor ou pior do que eu tirar as penas, né? Eu posso tirar as penas aqui para ter mais penetração na água Ou coisa parecida Por isso a gente vai testar ainda Mas eu acredito que é perfeitamente possível Pescar com a caçadora Nessa configuração Nessa configuração Você pode levá-la até dentro do barco Você está dentro do barco Aparece um peixe grande lá Que você quer pegar ele Você pode fazer o disparo no peixe E retirar o peixe tranquilamente Com esse sistema aqui Outra coisa que dá para instalar com essa ponteira aqui O rama de guarde Você pode vir aqui para o nosso rama de guarde aqui E fazer a instalação do rama de guarde Aperta-se o parafuso aqui Você tem uma arma muito bonita No qual você pode colocar uma câmera Pode colocar uma lanterna Para você pescar à noite Você coloca uma câmera aqui Do outro lado coloca uma lanterna Para você pescar à noite Aceita perfeitamente Você colocar esses acessórios E pode colocar uma luneta pequena Para evitar a peso Geralmente o peixe você vai pescar por distância Não sei se alguém consegue pescar a longa distância Mas se você colocar uma luneta Pequena tipo 4x32 Simples Você consegue pescar com certeza Usando esse sistema E até filmar E até iluminar Onde você vai pescar à noite Então fica uma arma muito compacta Para você transportar no barco E que você pode utilizar Tanto para abates de grandes animais Quanto para pesca em baixa potência Sendo que se você tirar esse conjunto todo Tá? Se você tirar esse conjunto todo aqui Vamos lá Você retirar todo esse conjunto Você coloca o supressor de ponta de cano Também estamos desenvolvendo O supressor de ponta de cano Na grossura desse Ou seja, vai ficar muito bonito o supressor Tá? Vai ser colocado Você pode colocar aqui o supressor de ponta de cano E você tem uma arma para abates de pequenos animais e médios animais Ou seja, uma arma curta Que você pode transportar no barco Pode transportar no carro E pode fazer abates de pequenos animais também Né? Então essa é uma das vantagens Que eu consigo ver na arma curta Tá? E tem outra vantagem Que você pode usar também na caçadora Para abates de grandes animais A curta distância Como uma caça em ceba Ou uma espera Usar o calibre 9mm Tá? Eu estou testando ainda esse supressor Já falo para vocês O supressor aqui é um supressor chinês Combretas da China Como viu Não abafa nada E esse é um cano de 9mm De 12 polegadas Já está aqui o bridge de 9mm Troca-se o percursor E coloca-se um cano de 9mm Eu tenho que tirar esse bridge aqui ainda Tá? Mas tira-se o bridge de 5.5mm Coloca uma arma de 9mm Para abates de animais grandes A curta distância Tá? Esse supressor aqui não abafa nada Tá? Vai ser bem certo para vocês Estamos envolvendo o supressor Para 9mm também E... Você pode também colocar o hardware aqui Tá? Não vai entrar aqui agora Porque esse aqui não entra Teria que ter colocado antes Mas entra aqui o hardware também Dando uma configuração muito boa E muito fácil de você fazer essa conversão Estamos trabalhando num produto Que talvez não precisa nem trocar o percursor Tá? Aqui nesse caso não precisa trocar Mas estamos trabalhando num percursor E num bridge que às vezes não precisa trocar Mas isso vai demorar um pouco Tá? Pessoal Pensando na pessoa Do veterinário Na pessoa que faz a captura de animal vivo Animais que talvez são silvestres E estão na cidade Ou mesmo no campo Aonde ele está E você não quer ferir esse animal Você não quer matar esse animal Mas eu também gosto de arma Tá? Então você tem aqui uma arma Compacta para você praticar o tiro esportivo Você pode praticar o tiro esportivo tranquilamente Dentro da sua casa No campo Aonde você quiser Porque é fácil de transportar Mas às vezes Aparece uma captura de um animal silvestre Que você precisa capturar em vivo Sem machucar ele Você pode utilizar o cano Para tirar da arma estraculizante Esse não é o cano original Tá? Mas vai ser mais ou menos assim Você vem Coloca-se O dado tranquilizante aqui Tá? Coloca-se o dado tranquilizante aqui Você simplesmente Vai rosquear aqui Na ponta do cano Tá? Isso aqui é em plástico ainda É um teste É um protótipo Só para a gente ver se vai dar certo Você vem Rosqueia esse aqui Ó Rosqueou O dado tranquilizante está aqui dentro Você coloca em baixa potência Toda ela reduzida Em baixa potência E você tem uma arma Para tirar da arma tranquilizante A um custo muito, muito baixo E no Brasil não existe nada semelhante Vocês estão vendo Que a caçadora Ela tem várias opções Várias alternativas Para você É uma gama de produtos Que você pode utilizar nela Bem barato Com um cano de 12 polegadas Com esse cano de 12 polegadas Você pode colocar uma infinidade de acessórios Tá bom? Uma infinidade de acessórios Que o cano de 24 polegadas Não permite Tá? Então a primeira coisa que eu compraria hoje Numa caçadora Se eu comprar uma caçadora Com um cano de 24 É comprar um cano de 12 Tá? Porque é difícil de achar um cano de 12 No mercado Nós já temos Então eu compraria um cano de 24 E um de 12 Por causa da quantidade de acessórios Que ela aceita Mesmo Que você Não goste da caçadora Porque a gente sabe que tem gente Que não gosta dela Eu duvido Que no mercado Tem uma arma Que aceite Tantos acessórios Assim Igual falei para vocês Tá bom? É Espero que tenha gostado Dessas pequenas explicações Tá? Desses pequenos Apanhados Que eu falei aqui hoje para vocês Vou fazer mais vídeos Pode ficar tranquilo Então muito obrigado por ter ficado até o final Pessoal E quem ficou até o final Vou falar um brinde aqui para vocês Bem aqui No pé do ouvido Tá? Para os outros não escutarem Quem for lá No chumbos matador Ou no WhatsApp com a Sandra E comprar Três latinhas de chumbo No chumbos matador Ou com a Sandra Vai ganhar 5% de desconto Na compra dos três chumbos Ou seja Cada 300 reais em compra Você vai ganhar 5% Vai levar um boné E vai aumentar a sua chance Para ganhar essa caçadora aqui Tá? Então o que que acontece? Vai aumentar a sua chance de ganho Vai ter desconto Vai ganhar um bonézinho aqui E vai concorrer essa maravilha aqui Essa caçadora aqui O cano dela É um cano para tirar slug Tá? Vocês vão ver a precisão Que essa arma aqui é Então não perca essa oportunidade Vai lá no chumbos matador Tô contando aqui no finalzinho Que eu sei que tem muita gente Que não assiste até o finalzinho, tá? Então se você assistiu Você tá vendo aqui Vai lá e compra Beleza? Ó pessoal Obrigado Valeu, oi Tchau Tchau